Se mesmo um marcado e eu, com você, eu venho em si Dentro de um mundo, só posso encontrar Segura a sua família, com medo, nunca vou partir Mas a água da mamba, olhe o céu e vejo o mundo na porta aqui Mas a água da mamba, sem saber se um dia vamos sair Então aventura é só pra você e pra mim A água da mamba, sem fim Oh, 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 oh Sem fim Oh, 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 oh Sem fim Planha de Paris, de tudo que tem cura Com meus sonhos e as estrelas, fui com você e entramos um sonho em mim A água da água da mamba, pois eu espero Pois você e você nem tem mais As nossas promessas brilharam pra mostrar Com meus sonhos e as nossas promessas brilharam pra mostrar Com meus sonhos e as nossas promessas brilharam pra mostrar Um sonho e as nossas promessas brilharam pra mostrar Com meus sonhos e as nossas promessas brilharam pra mostrar Com meus sonhos e as nossas promessas brilharam v Christopher Oh, save me, save me Oh, 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 oh Save me Oh, oh, oh Save me